Quando você reforça a cultura do álcool, bebendo pra socializar, ou bebendo num evento, sei lá, tem um evento, sei lá, o Réveillon, vamos encher a cara, Carnaval, vamos encher a cara. Esse comportamento e essa linguagem que associa muito esses eventos com o álcool, eles também influenciam o comportamento pro lado de beber. Então você pode começar a você não se render a essa cultura do álcool, a você alimentar um outro tipo de cultura. E pra isso, hoje, no Brasil e muitos lugares do mundo também, pra fazer isso você precisa ser um rebelde. Não um rebelde no mau sentido, um rebelde que é uma pessoa que quer maltratar outros, não tem nada a ver com isso. Um rebelde no sentido de eu não vou seguir a manada, eu não vou fazer aquilo que é normal. Porque o normal é errado muitas vezes na relação ao álcool. Ah, é normal eu encher a cara e tá de ressaca toda semana. Culturalmente pode parecer normal pra muita gente. Mas, eu te convido a começar a pensar que não é normal. Você pode decidir o que você acha normal. Pensa sobre isso. E quando você começa a ser esta pessoa que vive isso com naturalidade, não é você, ah, eu não vou beber e vou ficar esfregando na cara dos outros. Não, é você vivendo isso com naturalidade. Primeira coisa que vai acontecer é você sentir medo. Mas, será que eu vou conseguir? Por isso que é importante você se juntar. Por isso que sempre que eu faço um grande evento, ou no curso ACA, eu faço questão de criar uma comunidade. Pra você não se sentir sozinha nisso. Nesse medo de não conseguir. Porque você tá sendo bombardeada também. E vem o segundo sentimento que é o quê? Será que isso vai fazer diferença? E aí é uma sacada que eu já vou começar a te dar hoje. Você, pra fazer quem você vai parar de beber, você vai ter pouca chance de conseguir isso se você fizer pra ver se vai dar certo. Pega essa sacada. Você precisa fazer até dar certo. Você precisa se comprometer com esse processo. E pra isso você precisa ficar inconformada com essa coisa que é chamada de normal. Pra que você faça até dar certo. Imagina, por exemplo, se você vai fazer uma reeducação alimentar pra emagrecer. E aí falam pra você que você precisa parar de tomar refrigerante. E aí você para o refrigerante. Mas você não para o pastel, a coxinha, o x-salado, o x-tudo, o x-bacon. Miojo. Todo dia. Enche a cara de porcaria. De comida ruim. Aí você parou o refrigerante e não emagreceu. Aí você vai olhar e pensar, hum, parar refrigerante e não emagrece. Essa é a diferença entre quem faz pra ver se vai dar certo, mas não tá comprometido com o processo. É bom não errar. Só que tem que ter uma quantidade de acertos x e uma quantidade de erros menor. Num nível suficiente pra causar qualquer mudança na vida. Pra fazer queima parar de beber não é diferente. Parar de beber é um pedaço. Não é tudo. 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 Não é tudo.